Vocês estão assistindo os previsíveis! Estátua! Adoro brincadeira de criança! Ninguém se mexe senão eu toco o shampoo nela, hein, avô? Shampoo? Laura, eu sou fato de sádio! Isso mesmo, e se alguém me atrapalhar eu passo o câncer pra ela, entendeu? Para lá, rapaz! Você não vai fazer nada com ela! Está tudo bem, pessoal! Ele não vai incomodar mais ninguém aqui! Bola, cabeça! Adoro brincadeira de criança! Vivo! Vamos na cintura agora! Aí, passinho pra frente! Passinho pra trás! Estátua! Mas o que você quer da gente? Adoro perguntas, mas eu também tenho uma ótima pergunta pra você! Uma bola cai verticalmente de uma altura H sobre uma rampa inclinada de 45 graus horizontal. Com a distância de L1 entre os pontos do primeiro e segundo impacto da bola com a rampa. A água de um aquário, por alguma razão, forma uma enorme bolha de água. A luz de uma lanterna ideal cujo feixe é paralelo incide sobre essa bolha. O que acontece com o feixe de luz depois que passa a bolha? Um capacitor esférico carregado descarrega lentamente por causa de uma pequena condutividade do dielético entre as placas. Qual é o valor e a direção do campo magnético gerado por essa corrente entre as placas? Uma placa de metal tem um furo circular bem no meio. A placa é aquecida no fogo e se expande. O que acontece com o furo? Um vidro contendo uma mistura de hidrogênio e oxigênio em condições normais de temperatura e pressão. É claro que todas as moléculas se movem em velocidades diferentes. Mas o que me interessa é a velocidade média de cada tipo de gás. Qual é o gás que tem a maior velocidade média? Hã? Gordura trans. Gordura trans? O quê? Gordura trans. 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 na semana passada. Na verdade eu nunca coloquei vai galinha na bolsa. Foi só pra puxar o papo mesmo. Vocês acham que me pegaram? Morto! Como ele faz isso? Droga! Adoro perguntas. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estátua...